Olá pessoal, tudo bem? Sou o Elton Carvalho do canal Vida Sustentável e hoje vou mostrar um pouquinho para vocês de algumas mudanças que nós fizemos aqui no nosso quintal, beleza? Vem comigo! Então, quero mostrar primeiro aqui o galinheiro. O galinheiro que eu tinha aqui, claro, é um galinheiro para o nosso sustento mesmo, então ele não precisava de ser muito grande, eu tinha ele aqui, o espaço todo aqui, esse pedaço todinho aqui. Aí o que eu fiz? Eu reduzi ele pela metade. Tá aqui, deixa eu mostrar as galinhas aqui. Vem ali. Tá ali e tal, tranquilo. Então aqui eu tenho aqui sete galinhas e dois galos aqui, dois francos, né? Já que estão quase virando galo ali. Eu vou ficar só com um galo e sete galinhas, que é o ideal aqui para a gente manter a nossa sustentabilidade em casa, beleza? Então agora eu também quero mostrar outra mudança que eu fiz, quando eu abri esse espaço, por que que eu abri esse espaço? Pensando em fazer canteiros. Vou mostrar para vocês aqui. Então aqui, quem acompanha os meus vídeos sabe que sempre eu levo meus filhos também a estarem plantando. Então aqui, eu, o Natan, a Nata e a minha esposa, nós plantamos esses canteiros aqui. Tive recentemente na Bahia, então eu trouxe um saco de esterco, de gado, curtido, excelente. Então aqui eu já fiz esses canteiros com ele aqui. E aqui eu plantei a cenoura, ainda não germinou, mas com certeza vocês vão acompanhar aí, germinando, a gente fazendo a colheita. Ali no cantinho, abobrinha de tronco, um pedido da minha esposa. E eu pesquisei, porque aqui é assombreado, certo? Eu tenho um pé de goiaba aqui. E nele, por ele fazer sombra, então eu tive que pesquisar plantas que eu poderia colocar em meia sombra. Aqui ia ficar mais assombreado, meia sombra. Uma parte do dia vai ter sol e outra parte não vai ter sol. Então essas aqui são ideais para local assombreado, com pouco sol, certo? Qual é? Quais são? Alface, eu plantei aqui nesse canteiro aqui, né? Ainda não germinou, nós plantamos ontem. E no cantinho lá, o tomate ideal para se plantar, lugar assombreado, tomate cereja. Então se você quiser plantar, se você tiver um local, por isso que eu falo para você, independente do local que você esteja, você tem que ver as condições. Espaço pequeno, tem planta para espaço pequeno. Espaço maior, você vai ter uma planta para espaço maior. Muito sol, você vai ter as plantas ideais para muito sol. Pouco sol, você vai ter as plantas ideais para pouco sol. Então aqui nós temos essas plantas, que é o alface, tomate cereja. E aqui é onde pega um pouquinho mais de sombra, o ideal para ela, que ela tem que pegar apenas 3, 4 horas de sol por dia. Tem a abobrinha de tronco, eu já falei. E a cenoura, semeamos aqui, fizemos as covinhas, né? Você compra essa semente no supermercado, lojas de agropecuária, né? E você, aqui tem as instruções aqui atrás, é bem simples, você precisa se preocupar, é fazer o canteiro. Para fazer um canteiro, acho que eu já tenho alguns vídeos mostrando, mas também é bem simples, você cava o local, onde você vai fazer, o que eu estou fazendo aqui, né? Cava um local e esterco. Você tem que ter, eu utilizo, busco utilizar esterco animal, igual com, do lado aqui eu tenho o galinheiro, né? Que eu também vou estar fazendo a minha decompostagem desse material que elas criam ali. Você que já acompanha também, eu mostrei a caixa que eu tinha aqui de decompostagem, eu já não uso mais a caixa, mas eu não deixei de ter um canto para estar tendo decompostagem, por quê? Porque a decompostagem que eu usava é resto de alimentos, mas hoje eu já tenho minhas galinhas, então o resto de alimento vai para essas galinhas, elas estão alimentando com ele, depois eu vou pegar o esterco dela. E eu tenho ali, no cantinho ali, de decompostagem, mais de folhas, resto de materiais, pau, esses tipos de materiais eu vou jogando aqui e vou criando decompostagem aqui e vou utilizando, beleza, aqui, depois eu posso passar aqui recolhendo material orgânico para mim estar fazendo. Ali o cantinho das galinhas, ali, e aqui, por cima, também estou aproveitando o espaço, plantei o quê? Maracujá e chuchu, eu só acho um chuchu aqui para mostrar para você aqui, ali o chuchu, entendeu? E aqui também a gente já colheu bastante maracujá, tem vários chuchus aqui, vários. E aqui, lugar assombreado, também, a samambaia, ok? Então, estou dizendo, você tem que fazer um consórcio daquilo que você pode utilizar na sombra, né? Aqui, tem o pé de banana ali no cantinho, fiz o canteiro, tem o pé de goiaba, e também coloquei, fiz ali, passei por ali o pé de maracujá e o pé de chuchu. Parte dos ramos do pé de chuchu estão passando o pé de goiaba, beleza, aqui, chuchu. Fiz uma fotinha aqui, aqui também, chuchu aqui, que beleza, pessoal. Fiz um texto, um belo chuchu já está, tem que tirar ele hoje para amanhã, senão já vai estar endurecendo, né? E isso também aqui, vou mostrar um pouquinho mais, um pouquinho mais aqui, eu tenho outras plantas aqui, várias outras, beleza? Então, vou ficar por aqui, meus vídeos, se você sabe, gostam, eu divido até uns seis minutos, nós estamos chegando nesse limite. Peço para você que ficou aqui, se inscreva no canal, compartilhe os nossos vídeos, e se tem alguma dica aí, valeu para você, questão da sombra, me amento. Muito obrigado, fui! Tchau, 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 tchau.